Fala aí galera do YouTube, bora para mais um vídeo aí no canal. Hoje a gente vai fazer duas coisas, uma é trocar o filtro de ar e a outra é trocar os cachimbos e as velas. Eu vou começar aqui pelo filtro de ar, eu vou postar os vídeos separadamente. A gente vai começar tirando o filtro de ar, tirar o velho, eu não vou lavar o velho, eu vou jogar fora, o velho tá mofado, vocês vão ver, quem já viu o vídeo anterior viu. E a gente vai colocar um filtro novo aqui e fazer a substituição. Então galera, a primeira etapa é soltar essa abraçadeira aqui atrás, uma abraçadeira Philips, uma chave de fenda Philips fina que se usa, já tá bem solta, acredito eu. Vou soltar mais um pouquinho, pronto, tá totalmente solta aqui já. Dá pra ver que a abraçadeira tá se mexendo aqui, solta, com isso dá pra tirar o filtro pra fora. E aí agora eu tiro dois parafusos Allen aqui do lado. Então galera, a segunda etapa aqui é soltar esse parafuso Allen e esse parafuso Allen. Como eu já soltei esses parafusos da última vez, eles não estão muito apertados, vai ser tranquilo de tirar. Tirei o primeiro. Tirei o primeiro. Tirando esses dois parafusos e a abraçadeira estando solta, é só puxar que o filtro vai sair. E aí ele tá preso, tem mais uma mangueirinha aqui ó, que fica preso bem aqui. E aí soltando essa abraçadeira aqui e puxando a mangueira. Isso aqui é só um respiro. A caixa do filtro de ar sai por completo. Beleza? E aí agora a gente vai abrir a caixinha do filtro de ar. Então galera, pra abrir aqui a parte da caixa do filtro de ar, né, são dois parafusos Phillips, um aqui em cima, né, e um aqui embaixo. E aí vocês podem ver que já tá aberto aqui o filtro de ar. Pra quem não tinha visto aí no último vídeo, esse é o estado que se encontra esse filtro de ar. Né? Totalmente mofado. Né? A gente vai estar colocando um filtro novo aqui. Aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou soltar esse parafuso aqui de cima, essa porquinha borboleta. Até que ela soltou fácil. Aí eu tirar essa arruelinha daqui. Eu nunca desmontei isso aqui, então eu tenho que prestar atenção em como é que eu vou remontar, né? Aí aqui eu acho que o filtro vai sair por completo. Eu vou pegar um pano pra tirar isso aqui. Então galera, primeiro eu vou tirar... Essa parte de cima aqui, ela tá descolada, né? Aí ó. Aí aqui, a parte de baixo... Acho que ela tá presa aqui. Beleza, já tirei. A parte de baixo aqui, ó, eu tirando a hastezinha, ó. Beleza, que a haste tá bem inteirinha. A tela da haste tá inteira também, mas eu vou precisar dar uma lavada nisso aqui, que não tá muito bonito. Mas a tela tá inteira. E... Aqui o elemento filtrante. Tá todo mofado. Né? Isso aqui vai pro lixo. Junto com essa... Outra parte aqui. E aí agora a gente tá com a caixa aqui, né? E aí com a caixa aqui, eu vou ter que limpar a caixa toda por dentro. Ela tá muito suja, né? Vou ter que limpar ela aqui toda por dentro. E... Essa caixa aqui também sai. São três ou quatro parafusos. Eu acho que eu vou desmontar isso aqui também pra gente poder lavar isso aqui tudo, né? Pra poder montar o sistema limpo. Então, pessoal, agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses cinco parafusos aqui, né? Pra gente... Primeiro ver como é que é essa caixa totalmente desmontada, que eu não sei como é. E segundo pra poder limpar, porque essa parte aqui tá totalmente suja. Vou abrir aqui. É uma caixinha. Tá bem suja. A gente vai lavar isso aqui. E aqui é uma... Não sei se é um respiro, né? Não sei se é exatamente essa parte aqui, que sugoaram. Aí eu não sei direito como é que é. E aí o estado da caixa, ó. Vocês podem ver que ela tá bem suja por dentro. Por fora e por dentro. A gente vai dar uma lavada nessa caixa aí. Pra poder tastar ela no filtro de ar novo. E aqui, como vocês podem ver, a borracha de vedação da caixa meio que já era. Eu não vou tirar aqui do lugar, porque uma borracha é melhor do que nenhuma borracha. Então eu vou deixar por aqui, mas eu vou ter que comprar uma borracha que eu consiga passar nessa caixa aqui. Então, galera, a última etapa aqui da desmontagem, eu tirei aquela abraçadeira, eu afrouxei a abraçadeira, né? Tirei aquela abraçadeira daqui. E eu vou tirar essa peça de borracha daqui pra facilitar a limpeza, né? Pelo que eu vi, é só empurrar aqui por dentro, né? A borda dela pra fora, que ela vai sair aqui tranquilamente, sem força alguma. E aí vai facilitar a limpeza aí, né? Tá aqui, ó. Não tem como colocar ela de maneira errada, né? Que tem umas travinhas do lado de cá, né? Que encaixam aqui atrás, nesse trio aqui. E aí, a gente vai tá lavando isso aqui também. Então, galera, eu já tô aqui com as peças lavadas e secas. Vamos pro processo de montagem aqui. Acho que a primeira coisa a fazer é colocar, né? Com as marquinhas pra dentro, né? Pra essa parte aqui, né? De fora pra dentro. Ela encaixa bem tranquila no lugar aqui. É só ver mais ou menos encaixar os três. Acho que já entrou no lugar. Aí, aqui dentro, fica encaixadinho os três, né? Os três bracinhos. Aqui fora já tá no lugar. Aí, vamos colocar essa parte aqui. Que ela encaixa do lado de fora aqui. Eu não entendi ainda muito bem exatamente qual é a finalidade dessa peça aqui. Que depois a gente pode dar uma avaliada. Vamos colocar os parafusinhos todos aqui no... Eu vou colocar aqui a parafusadeira no torque mínimo. E bora apertar os parafusinhos aqui. Eu vou colocar aqui. Legal, apetí. Um caiu resta. Vamos lá. Então beleza, está preso aqui todos os parafusos, isso é plástico, eu botei o torque mínimo da parafusadeira, vou deixar assim mesmo, eu já usei a parafusadeira para fazer outros serviços e eu já percebi que esse aperto 1 é interessante para plástico, para não espanar o plástico. Aí agora com essa partezinha já encaixada, a gente vai colocar o filtro de ar aqui e ele simplesmente vai ficar apoiado aqui nessa caixa. Agora é só pegar o filtro de ar e colocar ele apoiado aqui nessa caixa, que aí vai entrar com essa arruela para prender por cima do filtro de ar e essa porca borboleta para manter ele preso. Enquanto isso, a outra abraçadeira que está aqui, ela vai ficar aqui por fora, a gente já pode meio que colocá-la no lugar. Só que tem que lembrar que o parafuso tem que ficar virado para frente da moto. Então assim, dessa forma está certa, porque esse parafuso vai ficar virado para frente da moto. E agora é só pegar o filtro de ar novo e colocar aqui. Vou testar lá nesse filtro de ar novo aqui da Moldo Espuma, que é uma fábrica nacional. Eu já usei um filtro desse na DR, ele funciona muito bem, é bem feitinho. Vocês podem ver aqui o formato dele. Ele tem um furozinho aqui no meio, eu estava aqui procurando para ver se ele tinha o furozinho já feito. Eu só puxei aqui para terminar de abrir o furinho aqui, né? Aí é por aqui que vai passar esse fio aqui. Então essa gaiola a gente vai encaixar aqui dentro. E aí, com aquele buraquinho que estava aqui já transpassou, o filtro está colocado em um lugar. A gente vai colocar isso aqui, aqui no meio. O filtro encaixa bem, ele está bem, é até um pouquinho grande assim, estou vendo que está ocupando todo o espaço que ele pode aqui dentro da caixa, mas esse é até bom. Ele veda bem aqui na parte de baixo, porque ele tem aquelas abazinhas amarelas. Dá para ver ele ali dentro. Ou não dá para ver ele ali dentro, por causa da luz. Desculpa aí, galera. Mas aí com o filtro aqui no lugar, a única coisa que resta é colocar a arruela. E a porquinha borboleta. Aí aqui eu aperto com a mão mesmo, gente, só para encostar no fundo. E aí já está no lugar. Aí com o filtro de ar instalado no lugar, né? A única coisa que resta aqui é colocar a tampa. E uma coisa que eu ia falar, um cuidado na hora de lavar. Aqui tem uma buchazinha de metal dos dois lados e essa buchazinha de metal sai fácil. Então quando você estiver lavando, cuidado para essa buchazinha não cair, né? E ir embora você nunca mais achar ela. E aqui, galera, é só colocar aqui a tampa do filtro de ar. Vocês viram que ficou um belo encaixe, não ficou nada de fora, né? E aí parafusar ela de volta na moto, como eu vou fazer daqui a pouco, né? Lembrando que aqui, né? Esse elemento filtrante aqui, ele tem que ser umedecido em óleo. Eu não vou fazer isso agora, porque eu acho que eu não tenho óleo mineral aqui em casa. Eu só uso óleo semissintético nas motos. Só que você não pode umedecer um filtro de ar, né? Que tem que ser umedecido em óleo, em óleo semissintético ou sintético. Porque o óleo semissintético ou sintético, ele seca muito rápido em contato com o ar. Então aqui no filtro de ar, se você botar óleo sintético ou semissintético, você vai abrir isso aqui daqui a uma semana, duas semanas, já não tem óleo. O óleo vai estar 100% seco. Então eu vou ter que dar uma olhada para ver se o óleo que eu tenho sobrando aí, ele é mineral ou não, para ver se eu posso usar aqui. Eu acho que eu não tenho, então eu não vou fazer isso agora. O que eu vou fazer é deixar ele montado, na posição. Vou botar ele na moto, vou deixar guardado. E aí depois eu só tiro o elemento filtrante e boto o óleo e boto aqui de volta, né? Para terminar o serviço. Mas aí vocês já conseguem ter uma boa ideia de como é que executa o serviço todo. Aí agora eu vou fechar essa parte aqui. Com aqueles dois parafusinhos Philips. que pegam lá naquelas buchas, né, de metal. Sempre lembrando de usar a ponta certa, né, se você for usar uma parafusadeira ou uma chave comum, esses parafusos aqui são bem mais largos do que o outro parafuso que estava... Que inclusive não é nem essa ponta, a certa. É essa aqui. Esse parafuso Philips é um parafuso bem largo, é um parafuso 3. Essa ponta encaixa perfeitamente nele. Se você pegar a ponta 2, que é essa ponta aqui, fica sobrando. Se você pegar a ponta 1, que é mais fina ainda, ela fica sobrando e muito, e você vai estragar o parafuso. Então você tem que usar uma ponta de tamanho 3, que ela encaixa perfeitamente no parafuso. E aí, com esses parafusos todos no lugar, é só colocar de volta na moto e prender com esses parafusos allen que a gente tirou lá. Então, galera, vamos para a instalação final do filtro. Eu vou colocar o filtro... Vou primeiro encaixar aquela mangueira aqui, né? Para tirar a tirada. Encaixar o filtro aqui. E ele já fica mais ou menos no lugar. E aí apertar os dois parafusos allen e aquele parafuso Philips que fica atrás. Então, vamos lá. E aí, como eu falei para vocês, usar a ponta certa para o serviço. Agora, para apertar aquele parafuso Philips que tem lá atrás, é essa ponta número 1 aqui da chave da parafusadeira. Então, galera, existem dois problemas aqui. O primeiro é que, como a gente está apertando plástico, né? Na verdade, é um parafuso, mas a gente está apertando plástico aqui, né? Você não vai sentir resistência nenhuma, quase nenhuma, mesmo com a mão. Com a parafusadeira elétrica, então é que eu não vou sentir mesmo. Está bem preso. O problema é o seguinte. A haste aqui, olha, ela está para cima. E vocês podem ver, está vendo esse cabo aqui? Ele já está marcado por essa haste. Então, aí eu não sei exatamente qual vai ser a posição interessante de deixar esse parafuso aqui. Porque eu poderia simplesmente deixar esse parafuso aqui, ó, encostando, né, no batente dos cabos. Talvez seja a melhor posição ao invés de deixar ele para cima, porque ele não bate em lugar nenhum. Esse tipo de coisa é bem importante, porque um parafuso desse batendo num cabo ao longo dos anos, ou com a trepidação, ele pode quebrar o cabo, né? Aí aqui ele está bem firme e encostado lá atrás. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Mostrei como fazer a substituição do filtro de ar, né? A única coisa que não foi feita foi umedecer o filtro de ar em óleo, porque eu não tenho óleo mineral aqui em casa. Eu tenho quase certeza que eu não tenho. Então, eu só botei ele no lugar, está tudo direitinho, limpei. E aí depois abri, tirar, botar o óleo no filtro, botar de volta no lugar, é bem tranquilo. Eu faço mais rápido, não preciso limpar, né? Eu gastei bem uns 20 minutos, né, limpando tudo com água e detergente, né? Vocês pegarem o vídeo aí, viu antes ou depois. Vocês vão ver que a diferença é muito grande de limpeza, de uma situação para outra. E aí, com o filtro colocado no lugar, já está bem apontadinho, vamos partir agora para a troca dos cachimbos de vela e das velas da moto.